Tecnologia de ponta e sustentabilidade. Estas são algumas das características da recém-inaugurada Etipiabanha, localizada na rua Paulino Afonso Nubinguem. A estação de tratamento de esgoto é a pioneira no país a utilizar um sistema diferente de aeração, que ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência do tratamento, reduz também o consumo de energia em 30%. No telhado, que é ecológico, será feito o reaproveitamento de água das chuvas. A iluminação é em LED. Na estrutura, existe uma estufa de mudas para reflorestamento. Além da preocupação para adequar a Etipiabanha ao ambiente urbano, no local também serão realizadas pesquisas. Ela tem uma unidade encapsulada com tratamento acústico, tem medidores de decibelímetro para garantir esse nível de ruído. Ela tem medidores de vapores de enxofre, portanto, para a emissão de gases. Esse lodo, uma vez tratado e manipulado adequadamente, vai ser objeto de pesquisa. 11 milhões de litros de esgoto serão tratados diariamente na estação, que vai atender 30 milhões de habitantes do bairro da Mosella e do Binguem. Para construir a Etipiabanha, foram investidos 7 milhões e meio de reais. Com ela, o município já trata 77% do esgoto da cidade. Isto quer dizer que, diariamente, a Etipalatinato, a que tendinha mais a piabanha, além de 12 pequenas estações e 6 biodigestores, tratam juntos mais de 50 milhões de litros de esgoto, tornando Petrópolis a segunda cidade com o melhor serviço de saneamento do Estado. Fato que acaba refletindo na saúde da população. Quando você investe em saneamento básico, o resultado é muito maior na saúde pública. Não tenho dúvida que nos postos de saúde vai diminuir muito a procura, porque com o investimento que está sendo feito na extensão de redes de água em vários bairros do nosso município e o tratamento de esgoto, você trabalha paralelo na questão ambiental com a questão da saúde pública. Nesta manhã, os convidados realizaram um tour pela estação. Tiveram a oportunidade de conferir o antes e o depois do esgoto. Além disso, uma semente da árvore Guapuvuru foi plantada, simbolizando o programa de reflorestamento das áreas de nascentes. Toda a solenidade pôde ser acompanhada pela internet. E segundo o responsável, a transmissão contou com cerca de 600 acessos. Foi uma parceria feita com Águas do Imperador e a gente conseguiu fazer a transmissão ao vivo e todas as instalações que forem feitas, a gente vai estar fazendo a cobertura desses eventos. A intenção é chegar no final do ano com 85% do esgoto do município tratado. Para isso acontecer, mais investimentos serão realizados na cidade e outras estações de tratamento serão construídas. Estamos construindo uma estação no Vale do Cuiabá, uma estação no Córrego Grande, uma estação menor que é um biodigestor. E segunda-feira iniciaremos a estação de Nogueira, para tratar o lago de Nogueira. Em março terminamos a posse, é o final do ano, Correza e Nogueira. Em 2013 a gente inicia Itaipava, Pedro do Rio, Itamaraty e Cascatinha. No ano de 2013 nós vamos começar a expandir esse tratamento para que se chegue aqui a universalização do serviço. Universalização significa esgoto coletado e tratado para os clientes, que já são clientes nossos de água. Obrigado. 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 Obrigado.